O Vilela, olha só, por exemplo, aqui ó, quem é esse personagem aqui? É a Dilma. Exatamente. E aí, olha só, não sei se vai dar pra galera ver, esse personagem aqui... Parece o Lula. É o Lula. Ó, deixa eu ver se eu acho rapidamente... Ó, esse personagem aqui é a Rosiana Sarney, tá no Maranhão e assim por diante. Esse cara aqui da Bahia, esse cara aqui, do jeito que ele fala, ele nunca aparece, mas ele tá fumando um charuto e tal, dá pra ver perfeitamente, quer dizer, quem leu, reconhece rapidamente que é o Lula, a silhueta aqui é Luiz Inácio, Dilma, ou seja, era um personagem que ele caçava políticos corruptos e o governo que estava na época era o governo. O governo petista, que não precisa dizer, né, recheado de corruptos, saquearam o país. Então, essa é a grande confusão do... que, né, persegue o personagem até hoje, vamos dizer assim, depois desse cancelamento que a gente vai falar. porque é onde as pessoas tiraram que o doutrinador poderia ser de esquerda, entendeu? Porque ele aqui, ó, vamos lá, vamos no... Mas falaram que ele era de esquerda no começo? Não, né? Aqui, olha só, ele é um ex-militar que tá prestando continência à bandeira. é um cara patriota na segunda edição, é um cara que combate um cartel de drogas ligado à Brasília, ou seja, não tem nada de esquerda. Ele pode ser um cara, talvez, né, como pessoas, né, tenham ele como um cara nihilista, um cara que não tá nem aí pra nada, foda-se, exploda o mundo. Perdeu a esperança. É, um anarquista e tal, mas de esquerda, nunca, nunca foi, sempre foi um personagem conservador. E aí, no filme também, o cara defende a família, como um personagem, porra, a esquerda tem como uma das bandeiras, né, porra, desarmamento, né, é antibélica, é anti-arma à esquerda, e é um personagem que, porra, ele é armado até os dentes pra fazer o serviço sujo, entendeu? Agora, é, então, era um personagem, foi um personagem que ganhou muita relevância, muita audiência, até virar filme, né, até chegar, o doutrinador tem números que, modéstia à parte, nenhum quadrinho adulto, autoral brasileiro tem, a não ser Maurício de Souza. Cara, é, pô, eu tenho até uma coisa aí, ele chegou, ele já vendeu, já tá na sexta edição, ou seja, já vendeu mais de 10 mil, é, é, edições impressas, né, já virou três coleções de boneco, já virou música, já virou filme, já virou série, alcançou 1,6 milhão de pessoas, né, na sua trajetória audiovisual, já foi pro Japão, estreou no Japão, Coreia do Sul, França, estreia na Itália, semana que vem, Rússia, ainda esse ano. É, então, é, toda essa trajetória é permeada por essa polêmica, né, porra, doutrinador é, é fascista, doutrinador é isso, doutrinador é aquilo, não, doutrinador é um personagem conservador, como o seu autor. Agora, da onde isso, eu ainda, com muita sinceridade, Vilela, aonde as pessoas, lá no início, chegaram e adotaram esse personagem como um personagem, é, revolucionário, talvez, talvez sim, né, revolucionário por estar fazendo justiça com as próprias mãos, sei lá, talvez, mas como um personagem, é, de viés esquerdista ou progressista, nunca.